Pronto gente, vamos fazer juntinhos agora mais uma vez, aí no canal já tem a receitinha do glacê mármore, da primeira receita que eu postei, da segunda que é essa que eu vou fazer, ele tanto em ponto de pré-mármore quanto em mármore mesmo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço ele quando eu quero deixar mesmo ele num ponto de bico mais firmezinho, que até depois ele dá aquela endurecidazinha por fora e fica sequinho por fora e por dentro mais cremosinho. Então é a mesma receitinha, viu? O que vai mudar é só a quantidade de açúcar que a gente vai colocar. Tá, então aqui eu tenho 150 gramas de gordura vegetal, 150 gramas de margarina, aí aqui eu vou colocar, olha, um terço de xícara de leite condensado, a xícara que eu tô usando é de 250 ml, então eu divido ela por três, né, e preencho só um espacinho, aí vai ser um terço de xícara, tá certo minha gente? Coloquei aqui, coloquei aqui, eu vou colocar também o pó pra sorvete sabor nata, olha, essa parte aqui é muito opcional, você pode colocar outra essência, outro pozinho de coco, de outros saborezinhos, ou essência de baunilha mesmo, eu gosto de colocar, ó, uma colher, dá um saborzinho muito bom, eu gosto. Aí coloquei também, aí eu vou colocar o suco de dois limões, meus limões eram nem muito pequenos e nem eram grandes, sabe? Então aqui deu 40 ml. Se o seu limão for muito grande, você pode colocar o suco só de um, viu? Aí vai, vai, você vai ajustando no açúcar, né, pra dar o pontinho certo. Aqui, esses dois limões que eu coloquei, deu 40 ml, viu? Coloquei aqui também. Aí, gente, essa misturinha aqui agora a gente vai levar pra batedeira e a gente vai bater, porque essa margarina e essa gordura, ela tem que dar uma aerada, sabe? Ficar bem fofinha, né, bater bem ela antes da gente colocar o açúcar. Pronto, gente, aqui eu já, é, bati bem e já retirei daqui das laterais, pra ficar tudo bem homogêneo e batidinho. Ela vai ficar assim, bem cremosinha. Então, vocês sabem que se vocês quiserem, é, e dar o ponto do mármore mesmo, é só ir acrescentando açúcar, né, e até soltar das mãos daquele mesmo jeitinho. Só que, como é que eu quero ele em ponto de bico mais firme, pra depois que eu usar ele no bico, depois ele seque, fique bem sequinho por fora, eu vou colocando aos poucos o açúcar agora. E açúcar de confeiteiro. O açúcar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tá peneiradinho. Aí, eu vou colocando ele aos poucos e batendo, tá certo, minha gente? Mas é importante a gente saber, assim, o pontinho, porque pode variar, né, de acordo com o açúcar que você vai usar, com a temperatura, com o clima do dia e tudo mais. Tchau, tchau. Pronto, gente. Olha aqui o pontinho, fica até o buraco, olha. Parece até que no chantininho eu usei um quilo de açúcar aqui aos pouquinhos. Vocês viram que eu fui colocando, mexendo, tirando das laterais, até dar o pontinho. Pode variar a quantidade de açúcar, dependendo do clima do açúcar que você vai usar e tudo mais, né? Mas é interessante ficar de olho no ponto, que ele não cai da colher bem firme. Agora eu vou demonstrar aqui pra vocês. Gente, aqui a gente tem que fazer uma pré-camadinha pra poder grudar, né, o trabalho de bico. E aqui, pra fazer só a demonstraçãozinha pra vocês, eu vou usar esse corante aqui, olha. Azul marinho, eu não vou colocar muito não, é só pra dar um tonzinho diferente e vou colocando. Porque aqui não vai dar pra cobrir tudo, né? Aí eu vou fazendo as rosetinhas e vou colocando mais aqui e ele vai ficar como se fosse um degradê, né? Porque eu não vou mais acrescentar o corante. Ó. Tá vendo aqui, gente? Incorpora bem. Tá vendo aqui, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal